Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Mulher, vê se entende Vê se compreende minha situação Você bagunçou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei Foi que dissesse que eras casada Agora vê se me esquece Você não merece cruzar minha estrada Agora vê se me esquece Você não merece cruzar minha estrada Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Mulher, vê se entende Vê se compreende minha situação Você bagunçou demais Já troquei você por outra Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Já troquei você por outra Não estou arrependido Porque a outra é livre E você tem um marido Já troquei você por outra Não estou arrependido E você tem um o seu marido Eu lembro Porque os séries Eu não peguei você por outra Que dele se arrurecer E você tem dois Um dia Para favor Duas Arrago Tuas Tuas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto